Ah tá papá pra mim mamãe tá, tá papá tá, ah tá papá senão meu neném vai nascer magrinho Ah tá papá tá, ah tá papá, aqui mamãe Ah não, 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 não Tá papá pra mim, cadê meu papai? Ih eu tô no alí Cadê? Eu quero, eu quero papá, eu quero papá É que eu quero papá Ih não, vou dar não Adão, Adão Não dou não, não dou, não dou, não dou Ih não dou, não dou Pequê mesmo Pequê Pede mais que eu dou Pede mais que eu dou Cadê? Minhão, minhão, minhão O que? O que? O que? Não, não dou, não dou, não dou, não dou Não dou, não dou O que você quer? Tem que falar Se falar, eu dou O que você quer? O que você quer? O que você quer falar? Você sabe falar? Não dou, não O que você quer? Ah, você quer o que? Mentira Tá me correndo Manda um beijinho Outro beijinho Ah, mais um Aqui, mais um Mais um beijinho, mais um beijinho Tchau 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 Tchau